Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divinhe o tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divinhe o tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Per emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Pai, afasta de mim esse cálice Nem seja vida um fato consumado Pai, quero inventar o meu próprio pecado Pai, quero morrer do meu próprio veneno Pai, quero perder de vez tua cabeça Pai, minha cabeça perder teu juízo Pai, quero cheirar fumaça de óleo diesel Pai, me embriagar até que alguém me esqueça Pai, amor de Deus Pai, amor de Deus Aplausos Aplausos O que pode, vamos ao que pode. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, Tragar a dor, engolir a labuta, Mesmo calada a boca, resta o peito, Silêncio na cidade não se escuta, De que me vale ser filho da santa, Outra realidade menos morta, Tanta mentira, tanta força bruta, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, Se na calada da noite eu me dano, Quero lançar um grito desumano, Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, Atordoado eu permaneço atento, Na arquibancada pra qualquer momento, Ver emergir o monstro da lagoa, Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, De muito usada a faca já não corta, Como é difícil, Pai, vai abrir a porta, Pai, essa palavra presa na garganta, Esse pileque homérico no mundo, De que adianta ter boa vontade, Mesmo calado, peito, o resto da cuca, Dos bêbados do centro da cidade, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, Pai, nem seja a vida um fato consumado, Pai, quero inventar o meu próprio pecado, Pai, quero morrer do meu próprio veneno, Pai, quero perder de vez tua cabeça, Pai, minha cabeça, perder teu juízo, Pai, quero cheirar fumaça de óleo diesel, Pai, me embriagar até que alguém me esqueça, 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 Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ter emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda Pai, de muito usada a faca já não corta Pai, pai, vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito do resto da cuca Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça Pai, afasta de mim Babalooa 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 Eu quero pedir que me diga que me diga que eu tenho dinheiro Que não se me diga que eu não se me diga Eu quero pedir que eu tenha dinheiro Um negrito muito santo como você Que não tenha dinheiro que não se me diga que eu não se me diga Eu quero pedir que me diga que me diga que me diga que eu tenho dinheiro Um negrito muito santo como você Eu quero pedir a papá um negrito muito santo como você Que não tenha dinheiro que não se me diga Eu quero pedir que eu tenha dinheiro que não se me diga que eu não se me diga Eu quero pedir que eu tenha dinheiro que não se me diga que eu não se me diga que eu não se me diga que eu não se me diga